O seu pior medo é, e se eu não passar? E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito séria, procurei ajuda psiquiátrica e tive uma crise de fé nessa época. Porque eu me encontrei com 29, sem ter formado em engenharia, sem ter passado em medicina. Eu olhei pra mim e falei, meu Deus, não tá nada dando certo a minha vida. Eu orei assim, falei, Deus, eu preciso aprimorar meus estudos e eu quero aprimorar. E no mesmo dia seu Instagram apareceu pra mim, no mesmo dia. A enfermagem tá sendo como se fosse um prêmio de consolação e nenhuma profissão é isso. Eu desisti de enfermagem, foi uma decisão muito difícil, eu chorei muito, fiquei ansiosa, o medo acho que dobrou, sabe? Meu Deus, como eu vou conseguir, como eu vou conseguir? Desde o oitavo ano eu decidi, eu queria medicina. E muitas pessoas diziam, então te programa desde agora, já estuda que nem louca desde agora. Já começa a comer os livros desde agora, porque eu vi que tal pessoa comia os livros e não passou. Eu sempre tive complexo de inferioridade, por conta do método tradicional. O método tradicional me fazia sofrer, assim, porque eu via as minhas colegas estudando e elas rendiam e eu não. Eu vou falar exatamente como você passa em medicina em 60 dias. Sem cursinho, sem base, mesmo começando do absoluto zero. O seu curso foi o primeiro curso que eu comprei na minha vida. Eu sempre quis ser grande, eu sempre quis fazer algo diferencial e eu sabia que eu deveria pagar o preço pra isso. Falei, não, eu vou ter que pagar o preço de alguma forma, eu tenho que aprender. Não é da nossa cultura investir, pagar um preço alto em um estudo. Foram todo mundo falando, vieram muita gente dar conselhos, só que assim, eu falei, eu não vou ouvir conselhos das pessoas que não chegou lá, vou ouvir do cara que tá onde eu quero chegar. Aí foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu sempre falo pras pessoas, compre o ATM, porque foi a partir dali que começou a minha rotina. Deus tem um futuro bom. Se ele tem um futuro bom pra mim, por que eu não vou arriscar? Eu não tô colocando a vida de ninguém em risco, eu não tô sendo ruim, muito pelo contrário. Tô glorificando a Deus, essa é uma profissão que a gente vai fazer pra ajudar as pessoas. Por que é que eu não posso arriscar? O que eu tô fazendo de errado se eu arriscar? A vida é uma só. Mas vamos supor que você não tenha dinheiro, não tenha tempo. Ó, minha mãe falou pra mim, né? Tua realidade é essa. Ou você estuda, ou você vai trabalhar na roça. Não que não seja um serviço digno, né? Eu sei, eu nasci, cresci, fui criada na roça, ponhando feijão, capinando, tudo se pensar mesmo. E eu garanto pra você, né? Não é algo fácil, não tem retorno. O sol muito forte, tudo isso. E eu não queria aquilo pra mim, eu chorava pra não ir pra roça. Chorava mesmo, odiava, detestava. Não tinha dinheiro pra várias coisas. A minha mãe tava com medo até de não ter recurso pra pagar a conta de casa. E eu lembro que a minha mãe sempre disse bem assim, ó, tem dia, tem hora, tem minuto e tem segundo pra acabar a minha pobreza. A minha pobreza tem hora, segundo, minuto, dia pra acabar. Isso pode até ser uma vantagem pra que você passe em medicina mais rápido. Dinheiro não tinha. Eu falei com meu marido, amor, tem um método muito bom, tem um menino muito bom. Eu tô muito interessada. Mas é que assim, eu não tenho dinheiro. Ele, você tem certeza? Eu aqui em casa velha já, quem vai, ah, Jânia, fazer medicina com criança, estudando, vendendo bolo. Ah, nem tá trabalhando mais, não sei o quê. Tipo assim, as pessoas acabam desacreditando, né? Quando você tá numa condição inferior, vamos dizer assim, né? Não, não, menosprezando. Porque eu estou nessa condição ainda. Eu não sou médica. Eu, pô, tava vendendo bolo, doce, cone trufado. Mas quando você tá desse outro lado, as pessoas que olham a diferença. Isso é muito triste, né? Aí meu marido passa no cartão e a gente vai pagando. Vendo que vai dar, tá aí o amor? É acesso ilimitado. Não é aquela coisa de seis meses e nunca mais vai. 60 dias e o curso vai acabar, vai sumir. Se eu não passar em 60 dias, eu vou continuar estudando, vou continuar aí. Eu posso rever as aulas. É uma coisa que a gente tem acesso por mais tempo. Vale a pena. E é uma coisa séria, porque é baseada na neurociência. E o método Atleta na Mente já provou inúmeras vezes que é possível. Por exemplo, pra mim, eu acho que é uma ofensa, né? Pro sistema. Eu ter passado em medicina foi uma ofensa pra eles. É uma ofensa. Porque praticamente, sim, eu sou de cidade pequenininha. O povo tradicional, claro que teve muita gente que ficou feliz. Mas claro que tem aquelas pessoas que ficou incomodadas. Porque eu tô quebrando o sistema. Tô fazendo medicina numa federal. Pessoal, a sensação é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. E não desista mesmo. Por favor. A medicina precisa de vocês. Eu acreditei muito que em 60 dias eu passaria de verdade. Eu estava vivendo o método que estava funcionando. Até que eu esperei o dia do resultado. E eu passei na Universidade de Pelotas. Que é referência, inclusive, no Rio Grande do Sul. E é uma das melhores. Quando eu foquei, graças a Deus, conheci você e o seu método. Coisas começaram a fluir. E eu, graças a Deus, postei medicina em 60 dias, né? 55 dias. Como vai ser a sua vida daqui seis anos? Como vai ser a vida da sua família daqui dez anos? Um dia que eu pegar o meu diploma, em dezembro de 2026. 2026 é um fórmula. Às vezes eu paro, assim, estudando. Tá, meu Deus. Tô fazendo medicina. É real, é real. Minha primeira motivação são minhas filhas. Delas terem algo melhor. Delas não precisarem demorar tanto tempo, assim, pra realizar uma coisa boa. Uma coisa melhor. Pra ter uma coisa boa. Se por acaso elas quiserem ser médicas, eu quero ter condição de dar o melhor pra elas. Delas não precisarem fazerem outra coisa até concluir um sonho. Muitas pessoas foram colocadas aqui hoje justamente pra ouvir o testemunho de vida. Deus tem um futuro bom pra você.